As lavouras, em que pese o frio fora de época que prejudicou o início das culturas de verão, nos últimos dias estão respondendo bem. Boa parte dos produtores conseguiu cultivar com recursos do Plano Safra, que este ano destinou R$ 340 bilhões. No Brasil, já foram acessados mais de R$ 150 bilhões. Desse total, 36%, R$ 54 bilhões, aqui para os três estados do Sul. Segundo Salatiel Turra, analista de desenvolvimento técnico da OCEPAR, o Paraná foi o que mais acessou o recurso com forte participação das cooperativas de crédito. Quando a gente afunila mais e vê o nosso estado do Paraná, ele já captou em torno de R$ 20 bilhões, ou seja, um volume bastante significativo. E a maior parte desses recursos estão distribuídos através das cooperativas de crédito. Então, eles são um meio de acessibilizar esse recurso aos produtores rurais. Então, eles têm uma importância bastante significativa. E 33% desses volumes já disponibilizados para os produtores rurais foram oriundos através das cooperativas de crédito. Mas nem todas as demandas são atendidas pelo Plano Safra. Para ajudar nesse sentido, o sistema OCEPAR lançou recentemente o Manual Operacional dos Títulos do Agronegócio. São informações para as cooperativas acessarem recursos em instituições privadas. Nós, das cooperativas, temos o interesse de fomentar cada vez mais investimento, tanto na parte de industrialização, como também na parte de custeio e outras formas possíveis para que elas se desenvolvem, e os produtores também. Então, alternativas foram buscadas. Os títulos do agronegócio são caminhos que tornam acessível a captação de recursos através de fontes privadas. Há muitos bancos nacionais e internacionais com recursos disponíveis para financiar projetos no agronegócio, neste caso, para as cooperativas. Estamos buscando alternativas para as cooperativas. Agora, a decisão delas captarem um recurso é uma decisão própria. A gente só mostra meios, caminhos de que existem formas de você... Se você quer continuar investindo na tua indústria, você precisa de recursos. E não tem mais recursos para o ONSAFRA. Qualquer forma, você pode fazer por esse caminho. Porém, tem esses detalhes que você precisa cumprir. Uma taxa de juros um pouco maior, um prazo um pouco reduzido. Mas se eu... Por exemplo, aqui nos campos gerais, estão investindo muito forte na parte de industrialização para fazer cerveja lá para a Rheinland. E eles precisavam de dinheiro. E o recurso do ONSAFRA que veio foi insuficiente para eles terminar. Então, eles precisam captar recursos de outros meios para continuar aquela obra. Senão, eles não podem parar na metade. Então, esses títulos venham para trazer essa alternativa.